Bom dia! Eu sou o Bob, o Necromante, e hoje eu vou falar a respeito do Setembro Amarelo. Eu sei que já estamos no final do mês, é que eu tive que desente... Fazer algumas coisinhas aí. Bom, como muitos sabem, o Setembro Amarelo é o mês em que todo mundo finge que se importa com a vida dos outros. Exemplo de como isso funciona. Gente! Por favor, não se matem! Parem de ter depressão! Jesus não se agrada com a tristeza, e a tristeza alimenta o capeta. Por isso, vamos todos nos abraçar e amarmos uns aos outros. Hashtag Setembro Amarelo. Enviar. Hum, já que eu tô aqui, vou aproveitar pra dar uma olhadinha nas redes sociais. Vamos ver o que temos pra hoje? Hum, o quê? Como assim? Como esse preto vi... OUSA ESPALHAR O HOMOSSEXUALISMO PELA INTERNET? EU NÃO ADMITO ISSO! M*** aos homossexuais! Isso foi um breve exemplo de como funciona a hipocrisia dentro do Setembro Amarelo. Se você quer ser gentil com as outras pessoas, não espere uma data específica para fingir que se importa. Ao invés disso, tente todos os dias respeitar as pessoas independente da sua raça, gênero, tamanho e decomposição. A não ser que a pessoa seja nazista. Aí ela tem que se f*** mesmo. Enfim, não se esqueça do mais importante. Além de respeitar os outros, tente respeitar a si mesmo. Eu sei que é muito mais fácil ser gentil com as outras pessoas do que com a sua própria vida. Mas você precisa pegar mais leve. Você está sendo muito duro consigo mesmo. Eu não sei se alguém já te disse isso, mas não é saudável acumular tanta dor no seu peito. Tudo que é acumulado, uma hora precisa ser expressado. Senão, você vai acabar acumulando tanta coisa que uma hora você não vai aguentar e a sua cabeça vai acabar fazendo BOOM! Entendeu? Eu espero que não. O que eu estou querendo dizer é que, se você precisa de ajuda, pelo amor de Deus, procure ajuda. Ao invés de ficar gravando videozinhos chorando na internet reclamando o quanto a vida é injusta por fazer as mulheres engravidarem sem usar camisinha. Ai, mas eu não preciso de ajuda porque a dor que eu sinto todo mundo sente igual e algumas até pior. Irmão, tu só vai saber a gravidade do que se passa na sua cachola depois que você buscar ajuda e se livrar disso. Não deixe esse problema crescer e se tornar algo pior no futuro. Previna que você faça mal a si mesmo e as pessoas que te amam. Não só pessoas, mas os bichinhos também. Seu cachorro, seu gato, sua calopsita, sempre vai ter alguém pra se preocupar com você. Por mais que na sua vida talvez possa parecer que não. Aliás, a gente conhece mais as pessoas por fora do que por dentro. Bom, esse foi o meu recado pra vocês. Mas não sai ainda, porque eu tenho duas dicas pra vocês se ajudar. A primeira é procurar o postinho mais próximo da sua residência. Chega lá e diga que você precisa de ajuda mental. Fale, não tenha medo. Isso vai te ajudar de um jeito que você nem imagina. E sim, é de graça caso não saiba. Então não tem desculpa, hein? E a segunda ideia é ligar pra esse número aqui. 188. Esse é o número do Centro de Valorização da Vida. É só você ligar e botar pra fora. Ih, lá ele, hein? Brincadeiras à parte, é isso. Um bom dia pra todo mundo e... Seja gentil, não seja imbecil.